Vamos falar um pouquinho do Oscar e todas as mudanças que estão rolando? Antes de começar esse vídeo, um recadinho. Você sabia que o aplicativo Futur, aquele que a gente sempre fala, que fica tentando prever o futuro, acabou de ser lançado no Brasil com versão em português? Os links para você fazer download tanto para Android quanto para iOS estão aqui na descrição e tem mais! Nesse final de semana, as perguntas que estão bombando são sobre as categorias do Oscar. Você pode fazer um bolão virtual junto com os seus amigos, apostar nas categorias e nos filmes que você acha que vão ganhar no domingo e ganhar prêmios em dólares, dependendo do nível de acerto que você vai ter aí nas suas apostas. Clica aqui no link da descrição e vai brincar, porque sério, eu tô nessa corrida, eu quero ganhar. E você? No Oscar de 2009, Batman Cavaleiro das Trevas não foi indicado a nenhuma categoria da premiação, mesmo tendo feito um bilhão de dólares em bilheteria e tendo agradado quase 100% dos espectadores que foram assistir o filme no cinema. Em 2010, a Academia do Oscar prometeu aumentar o número de indicados a melhor filme na premiação para 10, tudo para aumentar a representatividade dos filmes na premiação. No Oscar de 2016, a gente teve o protesto com a hashtag OscarsWhite sobre a quantidade pequena de representação negra nas categorias principalmente de atores, atrizes e diretores. No mesmo ano, a Academia prometeu que até 2020, o número de mulheres e pessoas de diversas etnias dobraria nas indicações de toda a premiação do Oscar. Em 2017, Moonlight, sob a luz do luar, levou o prêmio de melhor filme com um elenco majoritariamente negro e com a temática LGBT, deixando para trás um filme que representa todos os clichês tanto da Academia do Oscar quanto de Hollywood, La La Land. Agora em 2018, com dois protestos muito fortes ativos em Hollywood, o Me Too, referente aos casos de assédio sexual que estão sendo revelados em Hollywood, e o Time's Up sobre a desigualdade de gênero, principalmente salarial, na indústria do cinema, a gente vê uma quantidade de filmes bem diferentes sendo indicados em todas as categorias do Oscar. Em três anúncios para um crime, a gente vê uma mãe divorciada, de meia idade, em um dos estados mais preconceituosos dos Estados Unidos, Missouri. Ela reivindica a atenção e o cuidado da polícia com o caso de violência contra sua filha adolescente, que foi violentada por um ou mais homens e no final ainda foi queimada. Esse filme critica diretamente a homofobia, o preconceito étnico, o machismo e principalmente o poder militar, que mata a justiça de diversos países por conta de protecionismo. Em The Post, a gente vê a história de uma mulher rica, herdeira de um dos maiores jornais dos Estados Unidos, que toma uma decisão que muda a história da política, da corrupção e da imprensa americana durante o governo Nixon. Ela passou por cima do machismo e do preconceito ao tomar uma decisão que mudou a história do mundo. Em Corra, a gente conhece a história de um cara negro que é usado como experimento de raça superior pela família da sua namorada, como uma referência direta à época em que Hitler resolveu determinar quem deveria dominar a humanidade. Mente e corpo são poderes muito distintos e quando o melhor de cada é colocado em um só corpo, qual será o resultado? Em Me Chame Pelo Seu Nome, a gente vê a história de um adolescente que durante um verão italiano, recheado de delícias culinárias e cores quentes, experimenta diversos tipos de amores. Ele se relaciona com a sua namorada de adolescência e com um homem bem mais maduro, mas tão inexperiente quanto ele. O resultado é uma lição de vida que serve para todos no último diálogo do filme entre ele e o seu próprio pai. Não julgue, não desperdice oportunidades, permita-se, descubra-se e seja feliz. Logan provou que um filme de herói não é só um filme de herói. Ele levou crianças e adultos para o cinema e emocionou todo mundo em todo o mundo. E provou que a despedida de um herói que luta com o coração é dolorida para todos. O Oscar mudou, está mudando ainda mais. A grande questão é, por que as pessoas continuam insistindo em preconceitos e valores que excluem? O que você ganha ao discriminar alguém pela cor da sua pele? Que diferença faz quem eu escolho para dividir o meu amor e a minha vida? Por que insistir nessa regra tola de que as mulheres são inferiores aos homens e incapazes de decidir seus próprios destinos? O entretenimento nunca foi e nunca será livre de julgamento, porque ele é o reflexo das nossas próprias vidas. Por isso, quando o Oscar muda, significa que uma parte do que a gente quer de mudança para a humanidade já está acontecendo. Um passo de cada vez, claro, mas a gente chega lá. Me conta aqui embaixo qual é o seu filme favorito do Oscar 2018. Esse Oscar que promete mudar muitos conceitos, principalmente dos mais conservadores da indústria do entretenimento. E não se esqueça de que hoje, às 23h58, claro, para quem está assistindo esse vídeo no dia 2 de março, sexta-feira, tem Balada Nerd aqui no YouTube. Uma live em que a gente te atualiza de tudo o que rolou essa semana no universo da cultura pop e do universo da cultura nerd. Claro, de uma forma muito divertida. E amanhã, dia 3 de março, véspera do Oscar, também à meia-noite, vai rolar uma live aqui no canal com as nossas expectativas para essa premiação. Quem será que leva? O que será que a academia está querendo de mudança para esse mundo? A gente vai descobrir só no domingo, mas amanhã a gente vai adivinhar. Mentira, a gente vai tentar dar os nossos pitacos sobre todas as categorias da premiação. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificação sempre que o YouTube estiver de bom humor. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negus